Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois? Tu quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no forte do bom! Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2? Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2? Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2? É só, 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 é só pentão de trina! É só, é só, é só, é só, é só, é só pentão de trina! É só menor bom de tiro que te mire e não te erra! Joga na arrasada, que essa porra não trema Joga na arrasada, que essa porra não trema Que é de 556, que é de 556 Que é de 556, que é de 556 Que é de 556, que é de 562 Tu quer tomar agora, ou quer tomar depois Quer tomar tirão de perto, ou tomar tirão de longe Olha o fuzil, que tá no porte do bom Tu quer de 556, que é de 556 Que é de 556, ou de 762 Tu quer de 556, que é de 556 Que é de 556, ou de 762 Tu quer de 556, que é de 556 Tu quer de 556, que é de 556, ou de 762 Joga na arrasada, que essa porra não trema Que é de 556, que é de 556 Que é de 556, que é de 556 Que é de 556, que é de 556 Que é de 556 Tchau, tchau.